Instituição Alex Alves traz pra você Sorteio Rio Grande do Norte Quarta da Sorte No primeiro prêmio Tem uma POP 2016 Carimbando por apenas 50 centavos Concorre a um salário mínimo No primeiro prêmio Segundo prêmio Uma TV Smart 32 palagadas E no terceiro prêmio Mil reais Seis extras de 500 reais cada Dez giros da sorte de 50 reais Cartela apenas 2 reais e 50 centavos E o carimbo apenas 50 centavos 4 de janeiro às 21 horas Realização Instituição Alex Alves